Olá pessoal ligado no Cordas e Música, eu sou a professora Jandira Diniz, sejam muito bem-vindos em mais uma aula de solfejos e ditados melódicos. Nessa aula nós vamos trabalhar como sempre um solfejo e dois ditados, aí eu queria até sugerir para vocês que eu lembro lá nas mensagens que vocês faziam observações nas aulas, vocês falavam que lá o ditado 1, 2, 3 eram difíceis, né? Então eu queria sugerir a vocês voltar lá no começo, lá nas nossas primeiras aulas que foram em 2015 e dar uma olhadinha, tentar fazer aqueles ditados novamente para vocês sentirem o quanto vocês já progrediram. Isso dá até uma animação, né pessoal? Já pensou? Vocês chegarem lá no 1 e falarem assim, nossa eu senti dificuldade de fazer isso. Então lá nós começamos com duas notinhas, então é muito importante isso também, porque às vezes a gente só vê a parte difícil, né? Ah, isso tá muito difícil, difícil, mas a gente não observa o quanto a gente já evoluiu, né? Por exemplo, nessa aula nós vamos trabalhar três tonalidades diferentes. Então o solfejo em uma tonalidade e os dois ditados em outras tonalidades. Isso prova o quanto que a gente já progrediu, não é? Então para dar início ao nosso trabalho de hoje, para quem está seguindo o nosso livro aí, os 200 ditados musicais e para quem não conhece, é o livro que a gente usa, né? Nessa aula a gente trabalha em cima da metodologia do livro, ele está disponível no Mercado Livre e a gente tem agora até em PDF, tá? Quem quiser pode passar a mensagem aqui por Cordas e Música que eles enviam para a gente, tá? A mensagem e a gente entra em contato com vocês. Então no livro dos 200 ditados musicais é o ditado número 135, a faixa 1, o CD 3. Olha só, nós já passamos por dois CDs, né? 1, 2, 3. Nós estamos no último CD, no CD 3. Então é o ditado 135, ele está em mi bemol maior, tá? Podemos observar lá na armadura que ele tem 3 bemóis. A tonalidade de mi bemol maior tem 3 bemóis na armadura. Outra característica desse ditado 135, que nós vamos fazer como solfejo, né? Que a gente pode observar que ele não está começando na tônica da escala. Então isso é uma coisa muito importante também, porque na hora da gente fazer o ditado, muitas vezes o ditado não começa na tônica. Então a gente precisa observar isso, tudo bem? Esse solfejo também a gente vai observar que, para quem está acompanhando aí no livro e também para quem lembra, né? Porque às vezes é uma informação difícil de guardar. É a primeira vez que a gente está trabalhando com a melodia no compasso 9 por 8, que é um ternário composto. E lá no finalzinho do solfejo, vocês vão observar aí, que o nosso editor vai colocar aqui, né? O nosso solfejo. Lá no finalzinho, tem duas notinhas ligadas, que nós já falamos isso algumas vezes lá na aula de leitura rítmica e vou repetir aqui. Isso é uma unidade de som, porque o compasso ternário composto, ele não tem uma figura que preenche todo o compasso. Então a gente precisa de duas figuras ligadas, tá? Então nós chamamos, ao invés de unidade de compasso, nós chamamos de unidade de som. Nós vamos fazer agora uma leitura das notas, sem se preocupar com o ritmo, depois nós vamos fazer a leitura métrica com o ritmo, ok? Então vamos lá, junto comigo. Si, lá, sol, fá, sol, fá, mi, sol, lá, sol, fá, mi. Eu estava conversando com o professor Diego, né? Enquanto a gente estava gravando, estava para ele, a dificuldade que a gente tem de ler só a nota sem colocar o ritmo, né? Porque automaticamente a gente quer colocar. Mas eu acho que isso é importante, nós achamos, né? Ele também acha, porque a gente precisa conhecer a nota primeiro, antes de tentar colocar esse ritmo, que se a gente não sabe nem que nota aqui é, como é que nós vamos colocar o ritmo, né? Aí são duas preocupações, a da nota e do ritmo. Então é importante a gente fazer essa leitura prévia só com a notinha. Agora nós vamos trabalhar a leitura métrica, que é a leitura com a batida medida do ritmo, tudo bem? Então vamos lá. Si, lá, sol, fá, sol, fá, mi, sol, lá, sol, fá, ré, fá, si, lá, sol, lá, sol, fá, lá, sol, fá, mi, observaram lá no final? A unidade de som? Então o som fica lá, como se fosse uma figura só, porque a gente não interrompe, né? Mas nós temos duas figuras ligadas. Tudo bem, pessoal? Eu vou tocar para vocês a escala de Mi bemol maior pra gente sentir esse som antes da gente cantar. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha onde nós vamos começar o nosso solfejo, nessa nota. Tá bom? Não vamos começar na tônica. Vamos ouvir o CD e cantar juntos? Então, vamos lá. Si, Lá, Sol, Fá, Sol, Fá, Mi, Sol, Lá, Sol, Fá, Ré, Fá, Si, Lá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi. Conseguiram? Tá tudo bem? Voltem quantas vezes vocês quiserem. Cantem bastante, tá? Pra pegarem bem essa tonalidade. Eu sempre brinco com meus alunos que todas as horas inúteis tudo que a gente tá fazendo assim de inútil mesmo em casa não tem nada pra fazer fica cantando a escala fica cantando o arpejo que você vai trabalhando bem o ouvido, né? Passa lá no... Por exemplo, vocês passam perto do piano ou do violão e pega lá o som da primeira nota da escala e fica cantando a escala em casa assim, pra acostumar. E isso é um treino muito bom, sabe? Pra quem quer trabalhar o ouvido e aprimorando essa parte, né? Então, é muito bom pra trabalhar o som, né? A gente conhecer bem a escala antes de qualquer outra coisa. Agora é com vocês. Vai aparecer aqui de novo o nosso solfejo. Então, façam daquele jeito, tá? Vocês podem praticar as notinhas se vocês sentirem mais segurança para aí o vídeo pratica a notinha depois faz a leitura métrica novamente e cantem quantas vezes for preciso. Tá bom, pessoal? Tchau. Tchau. Agora nós vamos para o nosso primeiro ditado. É o ditado de número 134 do livro 200 ditados. A faixa, vocês vão observar aí que tem três faixas. Por que a gente faz isso? Quando o ditado é muito grande, a primeira faixa é o ditado completo. A outra faixa é metade do ditado e a outra metade do ditado. Porque às vezes vocês têm dificuldade só em uma parte do ditado. Então, vocês ficam só naquela faixa, sabe? Não precisa ficar ouvindo o ditado toda hora e ficar procurando aquele pedaço, tá bom? Então, esse primeiro ditado, o de número 134, ele está no CD2. Muita atenção com o número do CD. Se não vocês colocam o CD lá errado, vocês não vão achar isso nunca. Então, CD2, faixa 93, que tem o ditado completo. E depois, 94, 95 é uma parte só do ditado. Esse ditado está em Mi menor. Ó, como é que eu sei que está em Mi menor, professora? Eu não sei, né? Então, vou falar pra vocês. Ele começa na nota... E depois, 94, 95, 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